Nesta segunda-feira foi realizado no Mais Hotel Lauro de Freitas a premiação Amigos do Trânsito em homenagem às pessoas que se destacaram durante a campanha do Maio Amarelo. O secretário de Trânsito e Transportes, Smith Neto, esteve presente na premiação. O superintendente conta com orgulho o êxito obtido com as ações educativas realizadas por toda a cidade e aponta como a população reagiu à campanha. A campanha é uma campanha vitoriosa, foi feita em parceria com o poder público e privado. A intenção do CONTRAN, quando ele lança a campanha no Trânsito Sentido e a Vida, é justamente chamar a sociedade para refletir justamente no mês de maio, que é um mês de reflexão mundial para o trânsito, é uma reflexão importante para a sociedade e foi vitoriosa. Então no período que aconteceu, os primeiros trimestres, inclusive um mês de maio logo na sequência, nós não tivemos óbitos em Lauro de Freitas, então nós fomos em bares, visitamos escolas, praças públicas, levando a mensagem do CONTRAN em apoio ao trânsito e evitando acidentes de grandes proporções. Nós percebemos vagas de deficientes, nós tivemos o apoio da emissora que visitamos alguns pontos e o retorno dos condutores era sempre positivo, eles tocavam no assunto do slogan do mês do maio amarelo, então está cada vez mais fortalecendo esse evento. Um dado positivo aponta que o número de acidentes de grande porte em Lauro de Freitas reduziu ao longo dos últimos três anos, mostrando a eficácia das campanhas e leis de trânsito. Pegar o ano de 2016, 2017 e 2018, 2019 ainda estamos caminhando, houve uma diminuição significativa. E o que é que esses números trazem? Que as pessoas estão entendendo que as leis de trânsito, as sinalizações, as regras, elas devem ser cumpridas. Isso pra gente é de grande valia. Qual é a principal função nossa aqui? Educar. Nós, no último caso, você vai ser um agente punidor. A cooperação entre as secretarias de Feira de Santana e Lauro de Freitas gera uma troca de experiências benéficas para as duas cidades, que saíram vitoriosas da campanha. As principais ações do Maio Amarelo são voltadas para a educação. Então, são apostas que a gente faz a médio e longo prazo para se mudar a cultura e, principalmente, o comportamento do nosso maior ativo, o nosso maior investimento, que são os nossos jovens. Hoje, Feira de Santana é o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do país. E nós temos uma população flutuante lá que chega a um milhão de pessoas em dias úteis. Isso é uma população de 630 mil habitantes. Então, o nosso trânsito, a nossa mobilidade urbana, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores desafios hoje no nosso país. Deixando a 52ª Companhia Independente da Polícia Militar de Lauro de Freitas para assumir a Rondesp da região metropolitana de Salvador, o Major Fabrício agradece a cooperação entre as duas organizações. Eu digo que a CETOP é uma grande amiga e parceira da Polícia Militar, principalmente da 52 aqui, CPM, no município de Lauro de Freitas. Nós, por diversas vezes, atuamos juntos em parcerias, fazemos operações juntas também. É uma coisa que a gente pode, é uma forma de mostrar para a sociedade laurofintense que nós temos aqui a segurança no trânsito, nós temos parcerias que sempre crescem, a nossa produtividade também, abordando, sempre conseguindo pegar algumas coisas também em relação ao trânsito, educando, que é a principal, nas escolas, nas ruas. Então, é uma parceria que tem dado, surtido muito efeito. A gente pretende continuar com isso por mais tempo, até com o novo comandante também.